Tá igual o seu olho, assim, ó. Tá no jeito, ó. Sorrisoado e o olho. Vamos lá, ó. Eba! Vou tentar trocar de prato aqui. Terceiro prato, o seu olho, ó. Você de casa tá acompanhando a gente, ó. Nós vamos mostrar agora uma receita que é bem bacana pra você fazer aí na sua casa. A batata, você vai cozinhar. Batata pode ser batata bolinha. Exato. Rê, esse aqui pode ser um bom truque pra fazer pro Natal, pra entradinha também, não é? Muito, muito bom. E pra quem for fazer pro Natal, eu ainda vou dar uma outra dica. A batata bolinha a gente cozinhou com vinagre, bem cozidinho. Aqui a gente vai fazer com burro de cheddar aqui. Com a casca. Com a casca. Perfeito. E vinagre. Perfeito. Vamos lá. E... Começa aí. Bacon em fatia. Pode ser. Qualquer um a gente vai enrolar. Nossa, tá grande, né? Pode enrolar. Pode. Olha, não tá mal. É bacon. É bacon, não quer demais. Você gosta? Eu. Não tem problema. Não gosto tanto. Edu. Oi? O Rodrigo de Brasília, ele perguntou qual que é a melhor receita de fazer essas batatas bolinhas em conserva. Ah, em conserva. Nós vamos fazer... Tem... Se ele quiser fazer hoje, tem no site. A gente faz com vinagre, com... Dá uma passadinha até no azeite pra dar uma douradinha. Se ele quiser, tem. Se não, já vamos deixar programado pra semana que vem fazer? Vamos. Batata, bolinha e conserva que serve pro Natal. Teremos. Se você tiver com vontade de fazer hoje, é só pegar. Eduguedes.com.br. Mas é uma receita que vale a pena a gente fazer. Sempre tem festa, né? É, a gente faz semana que vem. Na segunda-feira. Pode ser? Vê se ele vai... The Chef com Eduguedes. O oferecimento Black Friday Havan. Pra você comprar, comprar, comprar tudo. E a gente tá de volta pra acompanhar essa batatinha com bacon. A gente vai fazer um creminho de cheddar. Exato. Aqui, mais ou menos, meia xícara de creme de leite. Pode ser o fresco, pra quem tiver, ou de caixinha. Aqui, você pode colocar a mesma quantidade de requeijão cremoso. Exato. E a mesma quantidade de queijo cheddar. Ó. E pode ser o processado, que é mais barato também. Você tem um ótimo resultado. Exato. Então, meia xícara de cada. Esse daqui, como tem as tirinhas, é só a gente medir mais ou menos, ó. Quer mais forte, coloca mais. Mais suave, coloca menos. Aliás, esse creminho de cheddar com o frango. Nossa. Também combina demais. Seria uma ótima... Uma carne, né? Queria dizer. Seria uma ótima opção. Mas aqui, a ideia é fazer como aperitivo, né? Isso aí. Ó. Então... Aqui as batatinhas estão fritas. Aí, você pode fazer o creminho. Pode ser assada também? Essa batata? Pode. Assada? Assada? Pode. Vai ficar uma delícia. Ela tá cozida já, né? Mas pode ser assada também, não tem problema. Eu gosto de tirar, mas o Renato falou uma coisa que é importante. Se for, eu colocaria até no palitinho maior. Exato. Se você quiser servir com o palitinho maior, não tem problema. Sempre avisa, né? Que já dá. Que é pra comer, né? Eu tô tirando aqui, ó. O palitinho. Tem muita gente perguntando se dá pra ir pra airfryer também. É perfeito pra ir pra airfryer. Fica muito boa. Também com palito, porque senão ele desfaz dentro dela.